Fala pessoal, meu nome é Beatriz Amorim e eu chego aqui para te atualizar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Acompanhando as redes sociais do Grupo A Tarde, você fica por dentro de tudo que acontece do outro lado do mundo. Segue no vídeo e conheça o Grupo F. E agora o assunto ficou sério. Com o Brasil, Panamá, Jamaica e França, o Grupo F tem tudo para animar o coração do brasileiro. E a gente pode começar por ela, né? Ela, ela mesma, pode entrar a tal da maior seleção do mundo. Que, apesar de ter um retrospecto não tão animador, com somente duas vitórias nos últimos cinco jogos, chega muito mais preparada para este Mundial do que estava para o de 2019 na França. Hoje a seleção tem um elenco equilibrado entre peças experientes, como é a Marta, eleita seis vezes o melhor do mundo, a Rafael, a Debinha, a Tamires, mas também tem peças novas, como a Geise, como a Caroline, a Ari Borges, a Angelina, a Bruninha, a Lele, a Letícia, a goleira, que vai ser pela primeira vez titular em um Mundial. O primeiro desafio do Brasil, em busca da primeira estrela, será contra a seleção do Panamá, que faz a sua estreia em Copas do Mundo. A seleção panaminha soma somente uma vitória nos últimos cinco jogos. A terceira seleção do grupo é nada mais, nada menos do que a França, seleção responsável pela eliminação do Brasil na Copa de 2019. Apesar dos últimos meses conturbados, a seleção francesa conseguiu voltar aos eixos e somam três vitórias nos últimos cinco jogos. No elenco, elas contam com o Enzi Renard, a capitã e Zaguerasa, e com a Gracie Giroud, artilheira da seleção na última euro. Para o terceiro grupo F, vamos para a Jamaica, terceira adversária do Brasil, e que vem com um retrospecto nada positivo, com somente uma vitória nos últimos oito jogos. Esta é somente a segunda participação da equipe jamaicana em Copas, e também a segunda vez que ela enfrentará o Brasil na fase de grupos. E aí, gostou do vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar. Você fica por dentro de tudo o que acontece durante a Copa do Mundo, acompanhando as redes sociais do Grupo à Tarde.